Ele veio e ensinou que o amor contou-se a unidade E que repartindo a mão a paz se faz realidade Que é preciso muito mais que um poema e um lefrão É preciso que o homem abra o seu coração A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas Só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor Vamos sentar que nós vamos dizer esse refrão A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas Só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas Só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor Amados irmãos, amadas irmãs da fé Você aqui na Catedral, você rezando conosco pela transmissão do nosso site e Facebook Estamos na sexta noite da nossa campanha de oração Novamente aqui estamos clamando a Maria Hoje pedindo pela paz E nós cantávamos A paz só chegará quando ouvirmos a voz do Senhor Precisamos tomar esta consciência É muito comum nós nos armarmos Buscando paz Nos armarmos Achando que o caminho para a paz está nas armas Jesus nos mostra uma outra arma Que caminho trilhar para conseguirmos verdadeiramente a paz E aqui nós cantávamos Quando ouvirmos então a voz do Senhor E nesta semana Olhando para as contas de canada Aprendemos com a Maria A cada vez mais estarmos verdadeiramente atentos a seu filho Ela lá orientou Fazem tudo o que ele vos lhe serve Diz isso também para cada um de nós E o que Jesus nos diz O que esta palavra que hoje nós ouvimos Diz para cada um de nós Começávamos com a leitura primeira Da profecia de Joel A casa do nosso Deus está vazia De emoções e limações Quantas vezes temos nos distanciado Da casa de Deus Até mesmo nesse tempo de pandemia Onde no primeiro momento Se fomos convidados a permanecer nas nossas casas Como uma forma de proteção Mas agora é possível voltarmos à casa do Senhor Mas muitas vezes estamos ficando lá Não mais por uma proteção de saúde Porque não nos acomodamos É preciso esforçar-se Buscar no Senhor Estar na casa do Senhor Para poder ouvir a sua palavra Para poder se alimentar de Jesus Porque senão nós ficamos só com muitas outras palavras Buscando quantas vezes até informação Mas tomando esse tempo de pandemia Quantas vezes começamos a criar medo, desespero, pânico E tantas informações desencontradas E onde nós vamos encontrar então Sabedoria, serenidade e servimento Para conduzir a nossa vida Estar na casa do Senhor Estar com aquele que é mais forte do que o inimigo de Deus Mais forte do que o mal No Evangelho Jesus está expulsando um demônio O demônio é o inimigo de Deus O demônio nos tenta Para tirarmos da presença de Deus O demônio atrapalha O demônio aliena O demônio é contra a vida O demônio divide E Jesus está expulsando o demônio Mas eles querem desacreditar A nação de Jesus Assim quando quantas vezes também Nós vamos nos colocando no caminho de Deus Tantos, quem sabe quantas vezes Começam a fazer chacota de você Começam a querer nos motivar Para que você saia do caminho de Deus Eles querem confundir a cabeça Eles estão expulsando por Deus É o príncipe dos demônios E Jesus vai fazer tomar consciência de que não é pelo príncipe dos demônios Mas é pelo dedo de Deus Ele é Deus, é o homem E se as forças do mal Tem forças Causam tantas vezes Pânico para cada um de nós Mais forte do que todo o mal É Jesus Ele venceu todo o mal na cruz E nós precisamos Tomar esta consciência E nas palavras mesmo do Evangelho Quando chega alguém mais forte Quando chega um homem mais forte do que ele Vence a ranta Jesus Jesus É mais forte Mais forte que as forças alíquinas Ele vence todo o mal Mas por isso É preciso então Acolhermos Verdadeiramente Jesus Acolhermos Os seus Ensinamentos O demônio divide O demônio Tira A paz Quantas divisões Quantos conflitos Quantas vezes Dentro de nossas casas Dentro de nossas famílias E nós não conseguimos ter Paz O inimigo Divide Uma família dividida Não prospera Jesus vai dizer Todo reino dividido Será destruído Cairá E quantas vezes Nós ficamos Abreitando Estas Divisões Não é isso Que Jesus Nos ensina Não é isso Que ele quer Para nossas famílias Não é isso Que ele quer Dentro das nossas Comunidades Onde muitas vezes Permitimos também A infiltração Do mal Porque O nosso coração E nossos ouvidos Não estão plenamente Abertos ainda Para Jesus E assim Tantos lugares Onde nós Estamos Para expulsar Todo este mal Para conseguirmos A paz Para que ela não seja Simplesmente Uma palavra Vazia Para conquistar Esta paz É preciso Estarmos Realmente No Cristo Fundados Na verdade Orientados Pela justiça Vivendo Em caridade Respeitando A liberdade É assim Que se constrói Uma verdadeira Paz E é Cristo Que vai nos ensinando E vai dizer Aqueles que Semeiam A paz Serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que promovem A paz Porque serão chamados Filhos De Deus E para construir A paz É preciso Abertura De mente É preciso Abertura De coração É preciso Vai dizer o Papa Francisco Sermos Artesãos Da paz É assim Que ela vai sendo Construída Por cada um de nós Artesãos Um trabalho Feito A mão Com cuidado Com dedicação Precisa Serenidade Precisa Criatividade Precisa Sensibilidade Precisa Testeza E é Jesus Que vai nos dando Tudo isso Estar nele Príncipe Da paz A paz Amado Irmão Amado Irmão Ela É dom De Deus É isto Que Jesus Comunica Após Sua Ressurreição A paz Esteja Contos É retorno De Deus E ser artesão Da paz É uma tarefa Então que não depende Só de nós Homens Na nossa unidade As ações Pacíficas Elas são Auxiliadas Pela graça Divina Que nos permite Então verdadeiramente Construir O amor Ao próximo Mas é preciso A cada dia Pedirmos Sabedoria Para sabermos Agir Ser artesão Da paz Semelhar A paz Nós vamos A fazendo Com ações Diárias Com atitudes E gestos E serviços Com fraternidade Com diálogo Com misericórdia É assim que a paz Vai sendo Semelhada Assim que a paz Vai sendo Construída Assim que vamos Sendo artesãos Da paz E nós podemos Jovegar As minhas Ações Diárias Elas promovem A paz Ou a divisão Elas são Daquele que está Em Jesus Ou daquele que está Aliado com O inimigo De Deus Que divide Que aliena Como são Minhas ações Que atitudes Que atitudes Que eu tenho Eu quero Simplesmente Ser servido Ou sem servir Sem colocar A minha vida A serviço Que olhar Que olhar Que eu tenho Sobre o outro Eu consigo Reconhecer Este outro Como um irmão Em Cristo Somos todos Irmãos Todos Irmãos Assim se expressava Também em São Francisco De Assis Começamos Essa semana Que a quarta Celebrava São Francisco De Assis E era Esta consciência Que vinha E ele Continua Ser Esse Geraldo E se inspirar Num relacionamento Com o próximo Numa consciência Com o lugar Onde nós estamos Com a harmonia Onde nós vivemos Esta consciência Todos Irmãos Diálogo Eu consigo Dialogar Dialogar Não é fazer fofoca Que alogar Não é gerar Embringas Que alogar Não é difamar Nós conseguimos Dialogar Nós temos Misericórdia Assim como Deus É misericordioso Para cada um de nós É preciso Fazermos Este olhar Artesãos Da paz Ela vai sendo Construída Dia a dia Pelas ações Que cada um de nós Pela nossa caridade Pela nosso serviço Pela vida Que se doa Que caminho Jesus nos indica Para a paz As armas Esta é a mentalidade Daquele que Não confia Na força De Deus Esta é a mentalidade Nossa Humana Jesus vai nos imitar O amor Nós quantas vezes Nós gostamos Acreditar Na força Do amor Porque não nos deixamos Tocar Perlateramente Por Ele E por este amor Então Esta forma De olhar O perdão Esta forma De conduzir Conduzir com justiça Sim Falta paz Porque somos violentos Falta paz Porque existem Muitas desigualdades Entre nós Frutas Amições E das vaidades Falta paz Como construir Como conquistar A paz A oração de São Francisco Que a gente conhece Com certeza É um caminho Um caminho Para fazermos Artesãos A paz Senhor Fazer Instrumento De vossa Paz Onde houver Ódio Que eu leve O amor Onde houver Ofensa Que eu leve O perdão Onde houver Discórdia Que eu leve A minha Onde houver Comida Que eu leve A fé Onde houver Ir Que eu leve A verdade Onde houver Desespero Que eu leve A esperança Onde houver Tristeza Que eu leve A alegria Onde houver Trevas Que eu leve A luz Ó Onde houver Onde houver Onde houver Onde houver É perdoando Que sim É perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida Para a vida Eterna A gente Que sabe Muitas vezes Até Reza Canta Como cantamos Agora Mas a gente Se a verdade A gente vive Aquilo que a gente Reza Fazer Instrumento A vossa Paz Onde houver Ódio Que eu leve Amor Onde houver Ofensa Que eu leve O perdão Onde houver Discórdia Que eu leve A união Onde houver Lúvida Que eu leve A fé Onde houver Erro Que eu leve A verdade Onde houver Desespero Que eu leve A esperança Onde houver Tristeza Que eu leve A alegria Onde houver Trevas Que eu leve A paz É isso que eu faço O inimigo de Deus Faz o contrário Onde há paz Ele leva Conflitos Guerres Onde amor Leva ódio Onde há perdão Leva ofensa Onde a união Leva discórdia Onde a fé Leva dúvida Onde a verdade Leva erro Onde a esperança Leva desespero Onde a alegria Leva tristeza Onde a luz Leva trevas Passo do 91 Verso Nós podemos nos perguntar O que eu tenho feito Onde tem paz Eu levo Desarmonia Ou eu me uno Para levar Ainda mais paz Vamos fazer este Para encher As nossas talhas Do vinho novo Que é Jesus É ele Que nós precisamos Cada vez mais Não nos recademos É de Jesus Que nós precisamos Precisamos Ele é O vinho novo Ele é capaz De transformar As situações Desafiadoras Em festa E alegria É ele Que é capaz De transformar O mal O ódio As violências E eternidades De amor E de paz E isso que nós precisamos Fazer também Nós precisamos Estar em Jesus A paz Que é tão sonhada Só chegará Quando ouvirmos A voz do Senhor Ouvirmos E Vivermos Como nós estamos Começamos Esta semana Celebrando Pela Família A família É a nossa primeira Comunidade Qual é o ambiente Da nossa família Dentro de casa A paz se constrói Com o diálogo A paz se constrói Com o perdão A paz se constrói Com a vida Que se dura E isso que acontece Dentro de casa As novas gerações As crianças E os netos E isso que eles aprendem Dentro de casa A primeira comunidade Nossa É a família E é ali que nós aprendemos A conviver com o outro Somos família Mas somos diferentes E é ali que aprendemos A conviver com o outro Depois nós replicamos Isso em comunidade Em sociedade Como estamos Começamos lá no domingo Pedindo Senhor Renova As nossas Famílias E hoje nós queremos Pedir então Esta paz Para nossas famílias E estamos aqui Temos Jesus Príncipe da paz E vem Senhor do mal E temos um exemplo Muito claro Também para cada um de nós Maria Maria Esta mulher Sempre aberta A vontade de Deus Ser devoto de Maria Não é só pedir para ela Isso a gente faz bastante Pede bastante a Maria E ela é mãe Estou fazendo como ela Ouvindo a vós o Senhor Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra Viver Ouvir esta palavra Trazemos nossas feridas Trazemos marcas De dor E sofrimento Da violência Como tem crescido Da violência De todo lado Hoje Entra aí Há mais um fato Que acontece lá Tire a vida A ex-esposa Se suicida Mas são fatos Tão recorrentes Tão presentes Não só esse fato De hoje Como tem crescido A violência De todo lado Como tem crescido A violência Contra a mulher Que tristeza Como falta a paz Quem sabe Fazendo marcas No passado Que estamos Tão cercurados E nesta noite Quero te convidar Também A se colocar Debaixo Do manto De Maria Estar debaixo Do manto De Maria É estar Sobre a sua proteção E sobre o seu cuidado Por isso Nós também Nesse momento Já colocamos Tuas marcas Tuas marcas Se noções Talvez do passado Que hoje Ainda te perturbam O coração E a tua mente Nós precisamos Ser curados Curados Por esse amor De Deus Curados Por essa mãe Que acolhe A cada um De nós Muitos trazem Marcas De uma rejeição A beleza Do lado A gestação Nós nos temos Aqui A esta mãe Que ama Verdadeiramente A cada um De nós E queremos Nos colocar Debaixo Do seu ângulo Por isso Amada mãe Mãe Aparecida Esta noite Nós falamos Por paz E neste momento Que pedimos Cura-nos Das ações Do mal Dos atos De violência Ajuda-nos A superar As desigualdades Que pedimos Cura-me Com seu Manto De amor Guarda-me Na paz De sonhar Cura-me As feridas De amor Me faz Suportar Que as pedras Do meu Caminho Meus pés Suportem Pisar Mesmo O ferido De espinhos Me ajude A passar Se ficar Amada Sem mim Mãe Tirar Do meu Coração E Aqueles Que eu Vim Sofrer Peço Verdão Se eu Curvar Meu Corpo Na dor Me Abre-me Ao peso Da cruz Interceda Por mim Minha Mãe Junto A Jesus Nossa Senhora Me Dê a Mão Cuida Do meu Coração Da Minha Vida Do meu Mãe Nossa Senhora Me Dê a Mão Cuida Do meu Coração Da minha Vida Do meu Mãe Do meu Carinho Cuida De Mãe Nossa Senhora Me Dê a Mãe Cuida Do meu Coração Da Minha Vida Do meu Vida Nossa Senhora Me Dê a Mãe Cuida Do meu Coração Da Minha Vida Do meu Vida Do meu Carinho Vida Mãe Dê know Dê 성 Mãe Do meu Vida Venha Obrigado.